Olá pessoal, eu sou o Maicon dos Anjos, um dos autores do artigo titulado como Análise da Usabilidade do Aparelho de Pressão Digital Automático de Pulso. Junto a mim estão os seguintes autores, Sandy Vieira, Thaís Oliveira, Marcelo Soares. Esse artigo, essa pesquisa foi desenvolvida durante a disciplina administrada pelo Programa de Pós-Graduação em Design da Universidade Federal de Pernambuco, que é Ergonomia e Usabilidade. E aí a gente teve por objetivo, essa pesquisa tem por objetivo, apresentar uma análise da usabilidade do medidor de pressão digital de pulso da marca GTEC do modelo BP3BK1. É interessante que quando a gente foi fazer a escolha desse produto, a gente verificou-se várias possibilidades, só que a gente precisava de um produto que a gente tinha dentro da nossa casa e saber se as pessoas sabiam manusear esse produto. fora de casa também, tá? Então os dispositivos e equipamentos médicos, eles constituem de um setor de crescimento em todo o mundo e estão sendo cada vez mais prescritos por profissionais de saúde para descongestionar os hospitais. Mas ao mesmo tempo que esses produtos estão sendo desenvolvidos com rapidez, de acordo com o que a tecnologia vai avançando, a gente tem acesso a esses produtos em determinadas lojas. Só que esses produtos, muitas das vezes a gente sabe que se esses produtos forem mal projetados, eles podem acarretar risco à saúde do usuário. E aí a gente utilizou de métodos empíricos como questionário pré-teste, análise da tarefa, checklist, questionário de escala de avaliação, tudo para tentar entender se as pessoas sabiam utilizar esse equipamento. Então a escolha do produto foi esse produto aqui, da GTEC, né? A gente utilizou o modelo de Levetal e Barner, né? O modelo de usabilidade, principalmente focando nas variáveis da interface do usuário como facilidade de aprender, facilidade de usar, facilidade de reaprender, flexibilidade, satisfação, correspondência da tarefa. Em seguida, a gente fez a formulação do problema, que foram os problemas de requerimento de design, problemas humanos, custos humanos, sugestões, problemas de controle. E também foi desenvolvido um questionário para soldar o perfil deste usuário. Foram praticamente mais de 30 ou 30 usuários que participaram da nossa pesquisa. e aí a gente teve que 60% dos usuários é do sexo feminino, com o grau de escolaridade de ensino superior completo, né? A gente perguntou se a pessoa era hipertenso, a pessoa falou, a grande maioria dos usuários falaram que eles não são hipertenso, a faixa etária varia entre 18 ou acima de 65 anos, né? Acima de 61 anos. E aí a gente perguntou a frequência do uso do medidor. Então, tipo, tem pessoas que usam anualmente, semanalmente, mensalmente, diariamente, e teve pessoas que nunca utilizaram o medidor de pressão de pulso. Mas isso é uma questão que a gente cabe aqui levar essa, ressaltar, que há essa necessidade de a gente verificar, né? Aferir nossa pressão, nem que seja mensalmente ou então trimestral, né? De forma trimestral. É isso que o Ministério da Saúde adverte. Então, a gente fez uma análise das tarefas, né? Como ligar, desligar, posicionar, saber se as pessoas sabiam utilizar esse produto. Então, aqui a gente fez uma sequência de vários usuários, né? Utilizando esse equipamento, ou seja, pessoas de 62 anos, 31 anos, e teve pessoas que não sabiam memorizar, gravar, não sabiam sequer interpretar as informações que eram mostradas no visor do medidor de pressão de pulso automático. E aí, partindo dessas situações, né? A gente colocou algumas sugestões de melhoria, de acordo com as diretrizes da ISO 9241 barra 210, como simplificação da interface, reduzir a carga de trabalho do usuário, minimizando o número de etapas necessário para fazer a aferição da pressão, incluir um sistema de feedback que forneça informações claras e precisas, realizar testes adicionais com usuários para avaliar a eficácia de melhorias das propostas, né? E aí, a gente chega nessas considerações finais, que a gente sabe que precisamos verificar que testes de usabilidade de produtos são fundamentais, né? Para todas as fases da elaboração de um artefato, que possa servir como segurança, que as pessoas possam interpretar essas informações. Então, é isso, pessoal. Eu agradeço muito, né? por ter participado desse evento e quem quiser saber mais informações sobre o nosso artigo, ele vai estar publicado nos anais da Bergo 2023. Obrigado a todos.